Mãe andata, fala-se a língua dos homens Fala-se a língua dos anjos, sem amor eu nada seria É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade O amor é bom, não quero mal, não se diverte ou se empaitece O amor é um fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um tentamento descontente É a dor que desatina sem doer É o não querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É o não contentar-se de contente É cuidar do que se ganha e se perder É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade Ainda fala-se a língua dos homens Fala-se a língua dos anjos, sem amor eu nada seria É só o amor, é só o amor, é só o amor É só o amor, é só o amor, é só o amor